Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included no nosso desafio do Fomos Tapeados, que não tem nada de desafio né, só uma brincadeira só. A galera tá morrendo de fome né, porque eu demorei demais para plantar aqui os Bog Bucket, vai demorar um pouquinho para começar a sair comida daqui, então o que que eu vou fazer? Eu vou ir atrás desses pacus aqui ó, tem ovo de pacu aqui, mas só tem um, mas eu só preciso de um também né, também de um monte de ovo não, eu vou ir atrás desses pacu aqui, vou matar eles, priorizar aqui a construção disso aqui, matar esses pacu aqui, outro ovo de pacu aqui, então não tem problema, apesar do ovo do pacu dar muito mais comida do que o próprio pacu né, dá valor energético muito melhor né, valor calórico na verdade né, melhor o ovo do pacu do que o pacu está tão morto, que é a carne do pacu né, a carne do pacu é bom para fazer chapa mista né, churrasco e a carne de peixe, mas ok, já tem Bog Bucket crescendo aqui, mas não é o suficiente, nem de perto né, tem mais comida para pegar aqui ó, fazer isso aqui também ó, buscar esse rango aqui, é mais inteligente fazer isso, será que eu preciso mesmo matar os peixes, acho que não, sei lá aqui, deixa eu fazer uma estaçãozinha de comida aqui em qualquer lugar só para, fazer isso aqui no centro, eu separo em dois refeitórios, um de cada lado, vai ser interessante, um pouco assim ó, vou acelerar isso aqui, e vamos acelerar o jogo, esse bicho ainda está dando 400, não, está dando 300 watts já só, já começou a migue lá, coloquei para matar esses bichos aqui, dá para passar o rodo aqui nesses bichinhos, veio pouca semente de Bog Bucket né, acho que eles deram uma, deram uma nerfada aí nas sementes de Bog Bucket no início viu, quando vocês forem jogar aí, fique esperto, olha eu coloquei aqui a automação aqui para 3kg, mas eu acho que eu vou subir para 3kg e meio, aqui ó, abaixo de 3kg e meio, talvez eu acho que eu já, é, já posso construir o alto coletor já, eu acho que se eu pôr ele aqui, vai entregar para tudo, porque eu acho que é entrega do lado esquerdo, vamos ver como é que fica isso aqui, ele já tem terra poluída aqui no chão, vai funcionar isso aqui, vai funcionar isso aqui, estou conseguindo subir bem a pressão, mardita aqui, mijou no, bom, esse episódio aqui eu falei que eu ia fazer os banheiros né, então vamos fazer os banheirinhos aqui, sei lá, pedir a base em duas no meio, será que é uma boa ideia, o Mauro é meu cozinheiro Ful, é, a Jana agora pode escavar super duro, Gabriel, Gabriel, ele já está com o mecatrônico, devia ter pego a astronomia, ok, não estou lá ainda, então não tem problema, vamos lá, limitado, 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 pode fazer até pãozinho das neves, vou ir atrás agora disso aí, prioridade 9, copiar, rolar, mais um, sete escavação e já vem com escavação 1, e aí ela vai entrar com um ponto, ela já vai entrar com escavação 2, a Catarina, bom no picante hein, interessante, é fraco, né, braços de lá, amém, pegável, acho que eu vou pegar, vou colocar aqui o nosso amigo Frank Ramos, valeu Frank, segundo escavador aí, primeiro, tudo bem, eu sei que eu preciso de um duplicante para cuidar dos bichos, mas eu não estou muito preocupado com isso agora não, tá, já entra com escavação super dura, porque ela ganhou, já entra com um ponto, né, ele, né, na verdade, maravilhoso agora, pegamento melhorado, prioridades, agora eu tenho dois bons escavadores, sapassar o podo nos bichos agora, abre aqui para ir atrás de comida, abre aqui para ir atrás de comida, abre aqui para ir atrás de comida, prioridade 9 aqui, melhor ainda, Omelete, um quebrador de ovos aqui, peixes nasceram? Nasceu, nasceu, acho que eu vou arriscar, ver se tem alguma coisa, se eu quebrar o ovo, como não tem nada domesticado, já sabe, né, a espécie acaba por aqui, eu não alcanço ali em cima, vem sua besta, e desistiu, ok, terminou a pesquisa dos trilhos, então agora eu tenho trilhos transportadores, vamos para, painel, e aí, ela não conseguiu escavar essa subida aqui, se eu colocasse 4 quilos aqui, será que dá bom? Eu acho que esse aqui, ele está conseguindo, abastecer até esse daqui, então um desse aqui, acho que ele está conseguindo fazer tudo, tem que ser feito aqui, a quantidade que tem de, ele está conseguindo sim, está abastecendo tudo, temperatura, ok, banheiro, né, já o banheiro vai dar ruim de novo, ela mexeu todas as baterias, a escorreram os 3 ao mesmo tempo, é gente, é para parar de comer, gente, fui, comendo carne crua, não é para comer carne crua, abençudos, não é para pegar esse aqui não, não deu tempo, matei o filhote, que droga, mano, pausado o jogo, e ainda falei, ainda no começo da série, falei assim, eu vou colocar um pouco mais na comida, no começo, para não faltar, ou nada, é que eu jogo isso aqui, lá para baixo, aqui, e, quebra aqui, ah, droga, e aí meu filho, é exclusivo, mete bronca, comida para esse povo, eu não queria plantar aqui no meio, ah, olha o enxerido aí, enxerido mesmo, isso é maravilhoso, se eu continuar, pisando nisso aqui, nunca vai acabar essa água, eu nunca vou conseguir tirar esse negócio daqui, né, é assim, eu consigo remover essa porcaria daqui, atrapalhando o meu layout aqui, banheiros, sinceramente, não faço nem ideia do que fazer, vou fazer o seguinte, não é só para estabilizar, eu vou fazer banheiro e chuveiro, padrão, e aí depois, eu vou pensar em alguma coisa ainda, eu ainda não pensei em nada, mas eu, caramba, a fruta estragou aqui, fora comida, mano, e lá nem tinha oxigênio poluído, isso aqui é o que eu comentei a respeito do problema do oxigênio poluído, né, esse é o maior problema, comida, traga, é uma beleza, dentro do, acho que eu já vou providenciar aqui, tinha falado, para armazenar comida, porque senão vai dar ruim a minha comida, antes de fazer os banheiros, está fazendo o serviço dele aqui, é o banheiro, eu dou o pé do frango de novo, é impressionante, realmente, parece que eles miram, eles falam, agora é a hora de ficar com a bichinha, chica cheia, olha lá, quase, você viu, quase que ele fez xixi, exatamente em cima da bomba manual, mas faltou pouco, eu acho que não vai dar tempo da comida estragar não, vamos lá, banheiro, lembrando que nós não temos mod, os botes estão, os botes estão, porta, espaço, três, quatro, padrão, depois, depois eu vou inventar alguma coisa, não sei o que, mas eu vou inventar, Deus, Deus, não pesquisei o filtro, não pesquisei o filtro, não é? está preso, cidadão de bem, presa, era a Jana, gente, alguém tirar a Jana daí, por favor, banheiros na velocidade da luz, eu vou fazer a parte da filtragem aqui embaixo, já está, mas já acabou o meu metal, mano, não tem mais cobalt, não tem para escavar, tem aqui, ó, interessante esse balanceamento que eles fizeram do metal, né, porque antigamente o metal no jogo era extremamente abundante, né, eu não conseguia gastar, e agora o cobalt já falta, e não tem nada a ver com os plug slug comer não, é que tem pouco mesmo, esse bug bug está crescendo ou não está? 50%, vem, vem lá, escavação, pecuária, pecuária, tá, não, aí não, aí você está de sacanagem, porra, aí como é que você vai cuidar dos bichos? Maria tem uma pecuária aumentada aqui, mas ela não tem interesse na pecuária, eu queria que tivesse interesse, até acho que essa é a primeira vez que eu vou deixar passar duplicante na série, porque está muito ruim isso aqui, não tem nada a ver com a comida não, vendo que os duplicantes foram ruins mesmo, avançando, que se vai, é o segundo Porter, acho que é isso aqui, vamos sim, vamos não, Tô pesquisando o filtro. Beleza. Tem que chegar um fio aqui. Depois da pesquisa dos canos, um reservatório, pelo menos para a gente não se preocupar com o loop inicial. Apesar que eu posso mandar o excedente para as Bog Buckets, né? Acho que é isso mesmo que eu vou fazer. Pinar. Eita, pedi errado ali. Água. Entra aqui e sai ali. Então a saída daqui vai para as Bog Buckets. Isso vai ter algum problema? Sim. Fazer isso aqui tem um problema. Então tem que pôr uma ponte. O certo mesmo era plugar o cano lá do outro lado, né? Era levar esse cano aqui até esse outro lado aqui e plugar ele aqui, ó. Era o correto. E depois também eu vou ter que puxar para cá. Dá até para preparar a próxima bomba aqui que vai puxar. Água poluída. Acho que é isso. Será o banheiro. Primeira água que vai entrar no banheiro. Aqui, né? A pior da pior das hipóteses, a gente mete barra de lama. Mas eu acho que não vai precisar. Aqui eu configurei para 3,5. Se eu configurasse para 4, será que dá para estourar o símpano? Eu estou aumentando a pressão de propósito da base. Pode ver que a pressão na base está a 2kg, ó. É que só se os duplicantes passarem aqui eles vão estourar o símpano, ó. Vamos ver. Vamos arriscar. Ah, tem duplicantes sem cama? Tem duplicantes sem cama, mano. Não, fez uma bagunça não, porque tem banheiro. Zero calorias, ok. É, aqui não precisa tanta... ...idade toda não, não sei. O que é que faz aí? Obrigado. Terminou a pesquisa ali, mas eu não vou nem usar. Eu vou mandar direto para as bogg buckets. Eu vou fazer painel solar e na sequência eu vou ir para as criaturas e o restante da comida. E aí eu acho que a gente chega na estabilização total aí. Ciclo 20, né? Tá bem tranquilo já, eu acho. Vai começar a entrar um pouco de água aqui já. E aí depois eu só quebro esse cano aqui. Vai dividir, né? Vai dividir, né? Esse pouquinho de água já é o suficiente para começar o ciclo, né? Só que se eu fizer assim, vai entrar água no chuveiro primeiro. E aí tem que esperar dar a volta para... Para poder voltar para o sistema. Olha, já estão usando já o banheiro. Não era para estar usando. Olha, já foi, né? Irrigação. Ah, bloqueou aqui, ó. É, não vai ter jeito não. Eu tenho que tirar essa ponte. No começo nem vai ter excedente, não sei por que eu estou... Aí, 82%. O ele está pronta, beleza. Já começaram a usar o vaso. Não deveria, né? Porque não tem água para essa. Acho que com essa água que está no sistema aqui já é o suficiente, viu? Só deixar eles construírem mesmo. Acho que eu nem preciso mais de água aqui. Esse troço aqui logo. Aí, vamos deixar eles terminar esse banheiro logo. Rolando demais. Bom, não terminou de construir os banheiros ainda. Mas veio os próximos duplicantes. E não poderia deixar passar um duplicante com oito de agricultura, né? Ainda mais agora que eu comecei a plantar os bogg buckets. Então, eu preciso aumentar a minha chance de colher sementes, né? Então, quanto mais agricultura tiver, maior é a chance de semente. E o toque do... O que é o nome? O toque do agricultor. Dura 80% mais com ele. Ah, ele tem 26% mais chance de colher semente. Então, é muito importante um duplicante que cuide das plantas que tem agricultura alta. Agora, né? Antigamente não fazia muita diferença não, mas agora até faz. Ele vai ser nosso Dudu. Nosso membro e padrinho. Mas também foi tapeado. Valeu, Dudu. Seja bem-vindo. Tem aqui o Duduzão. Agricultura. Já mete um chapéu no coco. O João, ele já tá com mais um ponto já. Operador. A Ana também opera. Mais um ponto pra ela. Capacetinho legal pros dois, né? Dois de gênero eletricista. Beleza. Vamos mexer nas prioridades aqui. Que eu tinha colocado uma arabese pra cuidar das plantas. Não preciso mais. Agora é o Dudu. Pronto. Bora. Planta agora é com o Dudu. Ó, já caiu uma semente. E caiu outra semente. Viu? Já pegou duas sementes. Já chegou pegando semente já, mano. Puxa, é bruto. Brutíssimo. Poderia até colocar pra que os outros não fizessem mais agricultura. Porque ele é muito bom. Eu vou deixar aqui todo mundo com muito baixo em agricultura. Menos o Dudu. Só se for o último caso mesmo faz agricultura. Do contrário. Gente, enquanto não terminar esses canos aqui, os banheiros estão travados, tá? Só pra avisar. E a gente tem que terminar esse episódio com os banheiros prontos. E esse era o... Vou dar nove aqui pra repor, né? Esse era o combinado, né? Então, aqui era o episódio dos banheiros. Bem que não tem nada de novidade aqui no tema de banheiro, mas... Agora vai, hein? Acho que agora eles pegaram o embalo. Provavelmente eu vou ter que mudar aqui essa área de plantio. Eu quero estocar comida aqui embaixo. Alguma coisa aqui. Pensar em alguma coisa aqui. Feitórias? Não sei. Vamos ver. Talvez eu vou botar aqui. Eu vou tirar a churrasqueira daqui. Vou colocar pras pontas e faço o refeitório no meio. Até o próximo episódio eu decido. Esse aqui é o último episódio da semana. Tem colheita desativada aí. Faz colheita aí, mano. Estou penando aqui pra manter a comida o suficiente pra eles comerem. Vou cancelar já esses bogg bucket aqui. Pelo menos até aqui, ó. Esse aqui depois que nascer eu vou tirar ele. Tinha um friozinho bom daqui, né? Eita! Fiozaço! Atrapalhar a minha plantação. Porcaria. Quase lá. Falta pouco. O que que falta aqui? Falta a cama, né? Porque eu tenho nove duplicantes. Dois, quatro, seis, oito. Tenho oito camas. Põe a cama aqui, ó. Já já eu faço os quartos. Por enquanto o estresse tá tranquilo. Então, se o estresse tá controlado, não tem problema de moral. Acho melhor eu ativar a proximidade. Não. Ah, tá. Morrendo de fome. Eu sei que era... Tinha que ir de xixi no chão. Ativar a proximidade aqui. E aí eles fazem... Ah, não acredito, mano. Tem banheiro aqui. É o banheiro. Fora de serviço. Acabou a terra? Não. Mas banheiro tá fora de serviço. Isso. Mija aí nessa água aí. Ainda bem que eu já troquei de lugar já isso aqui. Já vou tirar. Gente, faz os canos. Tem que pedir pelo amor de Deus para os caras construírem os canos. Olha aí, ó. Essa área aqui, ó. É porque enquanto não fizer o chão aqui, eles não conseguem passar para cá. Aí, pronto. Agora ficou tudo acessível. Até as plantas aqui, ó. Olha, tem gruby fruit aqui. Posto a poluição. Eu coloquei para fazer, né? Coloquei. Só que precisa de sucrose. Eu deveria estar alimentando os bichinhos já para fazer açúcar, né? Mas tá bom. Agora que a gente estabilizou de vez. Não, não quero passar por aqui. Porque senão eu vou abrir o oxilito e eu não quero. Por aqui. Dá uns acessos malucos aqui até esses bichos. Estou conseguindo pressurizar bem a base. Vou fazer isso em outras bases também. Vou começar a pressurizar mais o oxigênio do que a saída de ar comum. Estou precisando seriamente fazer isso. Eu vou entrar aqui que eu estou precisando de comida mesmo. Vou dar uma descida por aqui, ó. Tem pouco aqui de frigo das neves também. Ativei a proximidade. Sei, né? Ah, estou terminando já. Deve ter ativado faz tempo isso aqui. O que é isso aqui? Nossa, tem açúcar no... Meu Deus do céu, tem açúcar aqui, mano. O que é isso? Doideira. Olha a pressão de dióxido de carbono. Porque eu estou super pressurizando... Super pressurizando? Não, né? Estou pressurizando a base. Olha, comeu um pãozinho ali, hein? Eu ligocei, hein, mano? Eu falei, está pronto aqui? Já pronto, eu vou buscar. Se abrir aqui, vai cair a água salgada ali... Vai me atrapalhar? Não. Vou tentar chegar lá. Isso aqui é só uma semente ou são 18? Ah, é 18. Então eu tenho que ir atrás, porque são duas aqui. São duas. Pãozinho do trigo das neves, mano. Vai lá. Isso aqui já era. Aê. Aê. Rica. Pango. Vou pegar atrás desse aqui também. Vou pegar esse aqui, que deve estar estragando já. 47% já está azedo. Tem açúcar no mapa agora. Interessante. Não é mais obrigado a criar o bicho para fazer o açúcar. Mas eu não sei. Acho que foi meio que sorte, porque eu não estou vendo mais açúcar no mapa. Deixa eu até dar uma olhada aqui. O que é o açúcar? Minério consumível. Mas aqui, ó. Ah, sal. Ok. Beleza. Sal. Carvão. Ok. Carvão. É, mano. É meio que raro, viu? É meio que raro, sim. Mas vem. Interessante. Bom, beleza, galera. Vou finalizar esse episódio por aqui. Ok. Comida voltou a subir. Já, já os Boggy Bucket começam a fazer a parte deles. Banheiros prontos, que era o objetivo desse episódio. Agora a nossa base está tecnicamente estabilizada. O próximo episódio, o que eu vou focar? Eu vou focar em armazenamento de comida. Né? Vou focar em armazenamento de comida. Agora eu já posso abrir aqui, ó. Enfim. Esperar essa área aqui. E agora o meu. O leal acho que está livre aí para poder trabalhar nele. Esse trigo das neves aqui. Ninguém vai vir pegar, não? Ah, está refrigerado. Está refrigerado. A temperatura caiu bastante. Então ele vai travar aí nessa temperatura. E aqui também tem mais, ó. Sementes. Beleza, galera. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. E aí o próximo episódio eu acho que já dá para começar a fazer alguma coisa já. Até aqui a gente só estava estabilizando. Não esqueçam que eu estou no ciclo 25 ainda, tá? Quem está morrendo de fome? Não esqueçam que eu estou no ciclo 25 ainda. Então, tipo, eu estou muito early game. Eu, tipo, dá a impressão de que demorou. Mas eu estabilizei a base muito rápido, né? 25 ciclos. Já estou com a comida, banheiro pronto. Já está tudo ok. Só faltou os quartos, né? Eu só não fiz os quartos ainda porque a moral deles está bem tranquila. Mas 25 ciclos aí, tudo ok. Já para começar a ir para a parte dos foguetes. Começar a espalhar em outros asteroides. Não sei. Vamos ver. No próximo episódio a gente dá uma olhada nisso aí. Beleza? Então a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado a todos. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.